Olá, Diego Pereira aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a Suavecito, a pomada Suavecito Original Hold. Que Original Hold quer dizer sustentação original. Na verdade ela tem uma sustentação média, um brilho mediano também, né? Brilho médio e sustentação média. Pode observar que ela tem uma coloração meio caramelo, meio translúcida, né? Fragrância. É uma fragrância fresca, bem masculina, agradável na minha opinião. Ela tem também na versão Firme Hold, que é uma versão um pouco mais, uma fixação mais forte. Essa aqui funciona bem no meu cabelo, né? Mas às vezes com um cabelo mais ondulado, cabelo mais grosso. Pode ser que necessite da Firme Hold, que tem uma sustentação mais forte do que essa aqui. E essa aqui durou, né? Já experimentei antes de fazer esse vídeo. Durou o dia todo no meu cabelo, penteado, sem desmanchar o cabelo. E se não me engano foi o primeiro produto da marca Suavecito. Hoje já existem diversos outros produtos da marca, né? Inclusive linha de produtos feminino da marca Suavecito. Então agora eu vou aplicar aqui um pouco, pra você observar aí, né? Começar aplicando um pouco. Se eu sentir necessidade, eu vou aplicar mais. Coloco na palma da mão, espalho assim, esfrego uma mão na outra, pra ter, espalhar bem pelo cabelo. Pode ser aplicada tanto em cabelo úmido, quanto em cabelo seco. Meu cabelo já tá seco, já tá escovado. Começa a aplicar aqui na parte de trás. E você já vem modelando mais ou menos, já vem aplicando também mais ou menos na forma como você vai usar o cabelo. Como você vai usar esse penteado, né? Certificando de que você está passando por todo o cabelo, né? Que pegue desde a raiz por todo o fio. Desde a raiz até as pontas dos fios. Vou aplicar um pouco mais. Se você aplicar no cabelo molhado, no cabelo úmido, né? Você consegue um pouco mais de brilho e menos sustentação. Já no cabelo seco, você vai conseguir mais sustentação e menos brilho. Lembrando que é uma pomada à base de água. Ela não é pegajosa. Ela é fácil de aplicar e também de se remover, né? Na hora de lavar o cabelo, ela remove fácil. Tem pomada que você aplica e fica a mão gordurosa mesmo depois de ter lavado com um sabonete. Isso não acontece com essa pomada. Ela sai fácil do cabelo mesmo que você lave apenas com água. Sem shampoo, né? E essa pomada, ela também permite você refazer ou mudar o penteado durante o dia. Simplesmente aplicando um pouquinho de água para reativar o produto. Então, para quem gosta, tem o costume de pentear o cabelo durante o dia novamente. Então, para quem tem o costume de pentear o cabelo novamente durante o dia, você pode carregar um pentezinho como esse. Esse aqui da Suavecito. No próprio pente está escrito unbreakable, quer dizer inquebrável. Então, na teoria, pelo menos, ele não quebra, né? E, por ser pequenininho, você consegue carregá-lo no bolso. Interessante também que você aplique a parte que você quer deixar baixo aqui na lateral, por exemplo. Essa parte eu gosto de deixar mais baixo, então posso já aplicar a pomada. Já deixando aqui mais baixo, né? Separando bem aqui esse, na verdade, esse é um corte side part. Essa pomada, ela é mais voltada mesmo para estilos de corte de penteados mais clássicos, como o side part, o pompador, o slick back, que é aquele todo lambido, digamos assim, né? Escorrido, lambido para trás. Para quem gosta de penteados mais espojados, né? Mais com efeito texturizado, com pontas desiguais, e efeito seco, essa aqui, essa pomada não vai dar esse efeito, tá? Então, essa pomada é para esses estilos de penteados aqui mais clássicos, né? Topete, como eu disse, o pompador, o slick back, o side part, por aí vai. Aí depois de aplicar, você vem com pente, né? Estilizando. Fácil de penteá-la, não fica travando no cabelo. Conforme você penteia, o cabelo tende a obedecer com facilidade. Muitas vezes, na parte do redemoinho, dependendo do comprimento do tipo de cabelo, às vezes, você não consegue pentear para qualquer lado mesmo com uma pomada boa, tá? Então, no redemoinho, é interessante que você penteie seguindo, mais ou menos, aí o crescimento do fio, né? Acompanhando a forma como o fio cresce na parte do redemoinho. Então, esse era o vídeo que eu queria compartilhar com você hoje. Espero que tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar um like. Um grande abraço e até o próximo!